E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Interlob Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E olha lá, olha aí. E hoje a gente tá aqui pra mais um duplo do Taqueiro. Hoje, Olhos do Senhor, Adão. Chumatsu no Valkyrie Fit, Raid. Raid que mata qualquer inseto. Deu fazer a terra. Gostou? Adorei. O Raid é um puta do músico. Ele é gente boa. Não canso de falar esta merda, que o cara é da hora, amor. Gente boa demais, mano. Gente boa. Puta que pariu. É um cara que eu já conversei desde espectro de microfone até, sei lá, harmonia de música. O cara é muito músico. O cara é gente boa. Já fez música parriote. E eu vou falar pra vocês, com toda certeza, assim, do cenário nerd, é o mais músico, cara. O louco. O que mais sabe de música é o Raid, cara. Então o cara é foda. Eu pago um pop, moleque. Esse moleque é bravo. É isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como que sai. Claro, é o seguinte. Eu lancei um livro. Lancei um livro. Primeiro livro brasileiro de fantasia. Mentira. O primeiro livro brasileiro de fantasia lançado pelo Renata. Exatamente. Então, ó. Se você gosta de fantasia, aventura, lutas de espada, que mais? Ações. Pessoas cumpridas. Terror. Tem umas coisas de terror lá. Então, viagem a Asileto. Tá aí o link. Ombra na porra do livro. Tá. 14,99. Cara, meu Deus. Um preço acessível pra todo mundo. E outra. Outra. Tem a música lá contando um pouco da história. Exato. Então, já tem até o universo expandido, cara. Então, vai lá. Vai lá. Ouve a música. Compre o livro. Tá aí o link na Amazon. No primeiro comentário fixado. Na descrição, em todo lugar. Bora, bora. 1, 2, 3 e play. Link na descrição. Link na descrição. Ô, louco. Vai com só um exemplo que não há, Ticor. Tá bem distrito. Parece circo. No jardim do Éden, eu vivia uma vida tranquila. A abundância e plena vai só até aquele dia. Eva é acusada de comer um fruto proibido. Todos os presentes sabem que a serpente é o inimigo. Mas quem disse que os deuses dão a mínima pra isso? As fizeram chorar, agora vão se ter comigo. Mano, tá querendo ter que pôr um gutural aí, mano. Ó. O harmonio. Tem uma luda aí. Mano, tem um... Screamer aí agora, né? Deixa eu ver como tá essa guitarra, rapidão? Play, rapidão. Será que foi o Heide que fez? Acho que não. Ah, foi, mano. Tá. Tem um Screamer no fundo ali. Tem um Screamer. Tem uma guitarra aí também, cara. Essa linha tá bem legal ainda, a voz de Deus. Temos uma guitarra também. Temos uma guitarra? Temos uma guitarra? Mano, pior que com essa letra, mano. Rosa de Sauron tem que contratar o Heide amanhã, velho. Mas a letra é verdade, velho. É, né? Olhos do Senhor. Cara. Ele tem muito esse timbre. Sim. Mas, ó. Eu vou até pausar de novo. Perdão. Mas só pra explicar a brincadeira. Ele, a gente sempre comenta que esse timbre do Heide é muito, entre aspas, comum. Não digo comum, mas ele ganha brilho. E gostam muito na música, no Metal Gospel. É. Metal Gospel gosta muito desse tipo de timbre mais carregado, com drive e tal. E por isso é da brincadeira. Só pro povo entender aí. E tá a sequinha. Acho que isso vai ter em todas as músicas, né? É isso, pô. É isso, pô. Eu vou me manter de pé Mesmo que já não resista a fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Você fez o cavalo do taquinho, mano? Sim. Eu acho que isso. Eu tô achando que é a obra dele mesmo, do Heide. Deve ter a voz do taquinho. Ah, cara, agora eu vi. A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Porra, caqueira. Aí sim. Porra, mas sabe o que faltou aqui? Ah. Faltou o sol aí. É verdade. O Ricardo vai até fazer um solo aí. Vocês querem improviso do Ricardo nessa música? Comenta aí. Eu quero. Só pra não perder a mania de dar pitaque Eu acho que ele podia ter feito essa voz mais gutural e pesada a música inteira. A música inteira, eu também acho. Tirando aquele trecho de ponte, que ficou muito foda com aquela levada e tal, o gutural no fundo. Porque isso, o que que leva? A essa dualidade da voz limpa, do Heide, com o gutural. Sim. Porque quando você entra cantando mais pleno assim, você meio que leva um... A menos que aquela ponte ali também causa essa dualidade, porque é uma voz mais jogada pra baixo e tal. A gente vê isso acontecer, por exemplo, em Mushroom Head. Ah, sim. Tá ligado? Mas a voz do começo, por exemplo, dos versos, se ele colocasse gutural, eu ia dar um abraço no taqueiro. Eu ia sair daqui e ia lá no caso do taqueiro dar um abraço. Cara, a música bem feita. Sim, foda. Bem construída. Refrão foda. O Heide cantou bem pra caralho. O taqueiro cantou bem pra caralho. A mix tá legal. Se você puxar pro metal, não é algo que você tenha com muita frequência, porque a guitarra tá bem média aguda. Ela não tá tão comprimidona junto com o resto do instrumento. Geralmente, hoje em dia, você tem muito o baixo e o bumbum vindo desgraçadamente, né? Só se você escutar o próprio Mushroom Head, que tem músicas, o Carry On, né? Carry On, muito foda essa música. As músicas assim, você consegue sentir isso. O Bring the Olives, qualquer banda do gênero mais nova, né? Você consegue sentir isso. Geralmente, a guitarra mais abelhuda, assim, você tem mais na Golden Era, assim, do metal. Olha lá nos anos 70, metálica, a parada assim. Você tem uma guitarra mais áspera, vamos dizer assim, mais aguda. Hoje em dia, ela já se trabalha mais grave. Não, tipo, ó, na... Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Sim. Ela vem mais junto nesse sentido, mas foda, legal. A ideia é bem boa. E, realmente, essa música é bem diferente do que o Taqueiro já trouxe. Mesmo ele cantando partes bem mais similares ao que já vem, mas vem com uma cara muito nova essa aí, cara. Parabéns, mano. Eu achei foda. Gosto de ver isso... Faltou um solão aí. Faltou o solo do Ricardo. Isso eu bato na tecla. Na moral, eu gosto de ver sendo aproveitada a diferença de cada cantor. Se for pra trazer, na minha opinião, claro, se for pra trazer vários cantores que cantam diferente pra cantar igual... Exato. Agora, tipo, ele pegou aqui o Raid, que tem um estilo bem próprio, e colocou o Raid pra cantar o estilo próprio dele que difere do Taqueiro. Exato. Sabe? Isso é legal. Eu acho foda. É bacana demais. Então, parabéns, Taqueiro. Vamos pra próxima. A segunda música de hoje, Muriô Kuchô, Gojo, Jujutsu Kaisen, Taqueiro. Cara, eu vou te lembrar de novo que o meu livro tá na Amazon. Viajo a Azilito. Exatamente. Vai lá, clica no link, lê a sinopse lá, tá bem da hora. Pra quem curte aventura, ação, fantasia. Que foda. Tá muito legal. Tá muito legal, então, clica aí, dá uma lida, fala lá o que você achou, né? Deixa eu ver se você já comprou, inclusive, estiver lendo, dá um comentário, deixa uma destrelinha lá pra ajudar. Então, então bora pro vídeo. Ah, saiu um vídeo hoje, respondendo as perguntas sobre o livro. Esqueci de comentar. Então, clica aí no card e vai lá, se tiver alguma dúvida. Quem sabe a gente respondeu lá. Então bora. Ah, tem um humor legal aí. Vou voltar um pouquinho aqui. Eu tô achando bem legal a forma de canto do taqueiro. Aham. É um toque bem de humor também, né? Sim, tem um ar de humor que combina muito com o gojo. Inclusive, a gente tem até vídeo falando sobre Jujutsu, a gente gostou bastante do anime. Tá legal essa pegada mais sinfônica? Posso falar de sinfônica? Pode, você chama de Maurício, se você quiser. Essa pegada mais sinfônica no fundo tá bacana, do beat, né? Do instrumental, né? Então, tô achando bem da hora a forma como ele tá cantando, as divisões, a melodia, o uso legal do sussurro, que é difícil de usar, inclusive. Já ouviu. Tá muito claro, você não dá conta. Nossa, é a dano, nem sequer é minha sombra. É todo do mal, querendo me ter bronco. Te faço de otário só pra tirar onda. O feiticeiro mais forte do mundo. Com poder insano, passado absurdo, levando você e os que te veem junto. Esse sim é o rei, o Jujutsu. Quem que você tá chamando de fraco? Bicho feio, vou te dar um esculacho. Comemo alguém, sabe eu sou intocado. Só um segundo, hora do aprendizado. Você realmente quer luta comigo? O cara tem zero noção do perigo. Seu seu poder, olha só que fofinho. Vou te mostrar o que é expansão de domínio. O dedo puxou. A venda cai. Ainda não notou. Se não escapa mais. Legal isso, hein? E oi que tem, cai. Molho, puxou. Você não entende, não tem repente. Tenta a relação que explica sua mente. Não compreende, ou sabe o que sente. Raio no reino do Deus, o arco atrás. Você tem a noção de sua percepção. A edição desse aqui tá bem legal também. A sua cabeça ainda pisei nela. Sim, eu sei. Que esses vilões planejam minha queda. Tô todo sistema, é um lugar muito sujo. Os vão da minha ausência pra matar meu aluno. E isso me irrita e me deixa puto. E seria bem fácil matar todo mundo. Mas não escolhi a educação. O futuro da nação. Sensei, mesmo ou não. Sendo meu estilo, escolhi a revolução. Ataque, a escola, invasora, espreita. As prioridades, o aluno é a primeira. Todos aos poços, preparem a defesa. Até que de repente surgiu uma barreira. Ah, tá beleza, agora entendi. É que essa barreira foi feita pra mim. E os coitados acham que tem chance. E assim, vou te dar um spoiler, não muda o fim. Veja a morte enquanto eu vou. Achou que dessa vez eu vou pegar pesado. Esse golpe será tão poderoso. Que nem saberão se você foi exorcizado. Você não entende, não de repente. Foi uma troquiais pode somente. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Mano, bem legal essa edição aqui, velho. Muito legal, velho. Essa, mano, tem elementos bem legais nessa música dele. Essa crescente aqui. Aham. Vou até pôr de novo. Ficou bem legal. A dobra embaixo. Se eu for pegar pesado. Esse golpe será... E o fato de ter essa pegada mais sinfônica no fundo, dos violinos e tal, traz um contraponto com a voz dele, né? Com o jeito que ele canta. Tão poderoso. Querem saberão se você foi exorcizado. Se não entende, não vem repé... Ficou bem legal, mano. Aham... Tem um efeito ali, né? Uma edição da hora. Tem uma dobra, provavelmente, também. A mix dessa aqui tá mais interessante do que a da outra também. Em questão do beat, etc. Deve ser até do mesmo cara, né? Ficou bem pesado o beat de essa música. O beat é do Little Age e o mix master é do Giuseppe. Então, é porque geralmente a galera não... Eles manjam mesmo do trap, do rap e tal, de mexer com o beat, né, mano? E ficou muito foda. Ficou bem pesado. Na anterior, provavelmente alguém pode até pensar Ah, mas a voz ficou mais junta no instrumental. E o rock, metal, etc. é normal, tá? Sim. No trap, geralmente, não é tanto. É mais descolado. Você vê que aqui é mais descolada a voz, né? Aí, geralmente, ela é bem colada no instrumental. Eu achei show, mano. Eu achei show. O Taquero também tem umas músicas legais. Essa música tá top. Parabéns, mano. Essa aqui eu não vou criticar nada, mano. As partes mais pesadas, esse tom irônico, né? Esse tom de humor, bem legal. Combina muito com o gosto. E essas explosões, mano. A edição, bem legal. Essa aqui. Eu gostei, pra ser bem sincero, eu gostei dessa aqui. Achei muito legal essa ideia de colocar o... A lírica, né? Dentro dos balões de fala e tal. Não sei, na verdade, vocês podem me dizer aí se as falas que o Taquero usou estão naqueles balões ou não ou se foi realmente colocando o que o Taquero falou dentro dos balões. Mas de qualquer forma... Acho que é o que o Taquero falou. Porque, às vezes, eles costumam pegar, né? A parte do que o personagem falou mesmo. Acho que deve ser o Taquero. E ficou muito legal, mano. Parabéns, velho. Show de bola, velho. Bom... Clã, assiste o vídeo lá que a gente postou. Não esquece de assistir o vídeo e dar uma olhada no livro, A Viajeira Asileta. Não esquece de seguir o Renato no Instagram. Por favor. Café Rodolfo, canal assistor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço e... Falou! Falou!